Quem conhece essa cidade, não vê o quanto ela mudou Nem parece ser a mesma, de tanto que se transformou Ainda bem que isso aconteceu, ainda bem que vai continuar Nós vamos seguindo em frente, terra roxa não pode parar Tanta coisa aconteceu, eu fico a imaginar E dou graças a Deus, vou morar nesse lugar Com minha família, e com os amigos meus Jogo minhas mãos pro céu, agradeço e começo a cantar A nossa gente é boa e conta com a sorte Marzinho Bacchega, terra roxa ainda mais forte O meu futuro eu levo a sério e não brinco Marzinho Garcia pra prefeito é 25 A nossa gente é boa e conta com a sorte Marzinho Bacchega, terra roxa ainda mais forte O meu futuro eu levo a sério e não brinco Marzinho Garcia pra prefeito é 25 Tem escola técnica, pro jovem se preparar Tem a super creche, pra criança ficar Tem asfalto novo, pro povo transitar E o novo hospital já vai inaugurar A nossa gente é boa e conta com a sorte Marzinho Bacchega, terra roxa ainda mais forte O meu futuro eu levo a sério e não brinco Marzinho Garcia pra prefeito é 25 A nossa gente é boa e conta com a sorte Marzinho Bacchega, terra roxa ainda mais forte O meu futuro eu levo a sério e não brinco Marzinho Garcia pra prefeito é 25 Marzinho prefeito e Bacchega, vice Tem apoio sem igual Apoio de deputados Do governo do estado E do governo federal A nossa gente é boa e conta com a sorte Marzinho Bacchega, terra roxa ainda mais forte O meu futuro eu levo a sério e não brinco Marzinho Garcia pra prefeito é 25 A nossa gente é boa e conta com a sorte Marzinho Bacchega, terra roxa ainda mais forte O meu futuro eu levo a sério e não brinco Marzinho Garcia pra prefeito é 25 Marzinho Garcia pra prefeito é 25